Conheça agora mais um produto Shoptime. Olá, eu sou o Fábio Yabu e eu sou escritor. Eu estou aqui para falar do meu novo livro, Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e Outros Contos Macabros. Esse livro é a minha primeira incursão ao mundo do terror, no qual eu tento trazer um pouco de volta a tradição dos contos de Fábio antigos, de ensinar as pessoas através do medo. Então, esse meu livro tenta retratar um pouco esses personagens, como Branca de Neve, Cinderela e Chapeuzinho Vermelho, como se fossem personagens de filmes de terror. E o livro também presta uma homenagem, além, é claro, dos irmãos Green, de Perrault e de Hans Christian Andersen, também a Neil Gaiman, Lovecraft, Alan Poe e vários outros autores que eu acho que contribuíram muito para a literatura de terror no mundo inteiro. Então, se você curte histórias macabras, se você gosta de levar alguns sustos, o livro já está disponível nas melhores lojas, aqui no Submarino e em todas as livrarias pela Globo Livros. Eu só dou uma dica, leia com a luz acesa. Obrigado. Aveline 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 Tchau, tchau.